E passeando por Joinville, eu encontrei um lugar muito harmonioso no meio da cidade. É o Jardim Secreto. E eu vou te levar agora para o Jardim Secreto. Vem comigo. Pense numa loja cheia de detalhes e cheirosíssima. Também puder. Eles trabalham com arranjos de flores naturais e muito mais. Enquanto você vai passeando pela loja, vou te contar um pouquinho do que você vai encontrar aqui. Cestas personalizadas para qualquer ocasião. Tanto dia das mães, dia dos namorados, presentes também com datas especiais. Por exemplo, Marcelo, vamos mostrar aqui desse lado, olha, já com temas da Páscoa. Aqui no caso, você que está fazendo a sua cesta personalizada, você pode vir e adquirir produtos para compor essa cesta, para deixá-la mais bonita. E o foco principal, eventos de pequeno a grande porte. Desde toda a organização do evento, você pode contar com o Jardim Secreto. Exatamente. Sem contar nos arranjos florais, que realmente vão deixar o seu evento muito mais abrilhantado. Tudo isso fica aqui na rua Fernando de Noronha, número 212, no bairro Atiradores. E o telefone para mais informações é 34 32 35 86. Mas compensa você vir conhecer essa loja pessoalmente, porque cada local dessa loja que você olha tem um detalhe maravilhoso que vai encantar você.